Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música E aí seus baldes, beleza? Esse é o sessão de vídeo Onde eu indico o vídeo para você É como se fosse o vídeo show Não tem um vídeo show lá na Globo Que fica passando programas da Globo Pois é, aqui eu faço isso dentro do Youtube Para indicar um vídeo bacana para você E nesse vídeo a gente vai ver as comidas Que pode te fazer mal Música Você é daquelas que come tudo o que vem pela frente Em termos de sanduíche, pizza, bacon E muitas outras coisas gordurosas, salgadas E muitos doces sem limites Eu acho melhor você ir com mais calma E parar um pouquinho mais Porque essas comidas, a maioria delas Pode te prejudicar E eu indico um vídeo super bacana Do Tio Lu Onde ele explica muito bem Quais as comidas que pode te fazer mal É um vídeo bem agradável de se assistir Onde ele explica a cada detalhe De cada comida citado por ele no vídeo Você é o que você come Com toda certeza você já ouviu essa frase por aí Mas será que você está comendo coisas boas para manter o seu corpo saudável? Nós realmente somos aquilo que comemos E o que estamos comendo atualmente É bastante assustador Os produtos químicos adicionados a estes alimentos Estão perturbando nossos hormônios Causando câncer E levando a uma variedade de problemas de saúde No século XXI Nosso gosto pela comida Nossa química do cérebro Nossa bioquímica Nossos hormônios foram sequestrados pela indústria de alimentos Por que será que hoje em dia É tão difícil encontrar alimentos saudáveis e 100% naturais? Será que isso tudo faz parte de um plano maléfico Para a redução da população mundial? E quais são os piores alimentos Que os seres humanos estão consumindo hoje em dia? Quais são os alimentos que nós devemos evitar Para que a nossa saúde não seja comprometida? É sobre este assunto sinistro e obscuro Que nós vamos falar hoje Sentem-se crianças O Tio Lu Vai contar uma história para vocês E esse foi só um pedacinho do vídeo Somente para você ver Como realmente o vídeo é de qualidade E muito informativo Sobre as comidas que pode estar te prejudicando Para ver o vídeo indicado Aqui desse lado Aqui nesse outro lado Mais um vídeo opcional E para mais vídeos como esse Esse quadro aqui em cima Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?